Música São projetos que a gente vem trabalhando e que são problemas grandes. E o nosso país é muito devagar. Como eu já, alunos já devem ter ouvido várias vezes da minha boca, em média há mais de 200 anos, ou a média há 200 anos atrás, Napoleão tomou a Europa toda e perdeu toda outra vez em 8 anos. Esse projeto de reciclagem de lodo, tratamento de água, estava pronto, pronto há 15 anos. Há 15 anos que estão resolvendo se vão implantar ou não. Agora parece que vai ser implantado. Com uma piloto grande e com um projeto de engenharia de uma piloto, com um convênio com a sociedade, não foi uma iniciativa particular. Porque eu vim para cá sempre achando que a universidade teria que interagir mais com a sociedade. E não ficar isolada nos seus laboratórios. Por isso eu parei de mexer com elementos super pesados. Podia ter continuado nisso, publicando aos montes, que ninguém fazia isso. Mas eu achei que tinha que fazer algo mais prático. Então comecei a voltar para o uranitório, fui para a Comissão de Energia Nuclear, elementos das terras raras. E depois quando eu vim para cá, não, a gente recebia pedidos de empresas. Tipo, vamos sempre fazer convênio, mas às vezes não sai. Mas vamos ao que interessa. Você tem que aplicar conceitos físico-químicos, senão fica um receituário. Então, em linha geral, essa minha filosofia é qualquer resíduo líquido, sólido, só não é reciclável se eu não souber o que fazer com ele. Então, um refluente qualquer pode ser gasoso, líquido, água, ar, contaminados ou não. Ele só será rejeito se eu não souber o que fazer com ele. A química é rica. A química oferece milhão de possibilidades para você aplicar cada caso. Um caso é diferente do outro. Bom, os grandes problemas globais que nós estamos sentindo agora, essas alterações climáticas na atmosfera, nas florestas, as florestas são nós que estamos causando. Estamos destruindo tudo. O quê? Para plantar soja, para plantar milho transgênico. E as universidades ficam quietas. Estão nos impingindo aqui soja transgênica, milho transgênico, aquelas plantações a perder de vista. Os oceanos. Vocês já devem ter visto a ilha de lixo que está agora no Pacífico e está chegando na costa dos Estados Unidos, costa do Pacífico. É maior do que o estado de Sergipe, uma coisa assim. Mas é imensa. A última vez que eu vi, de vez em quando, se procurarem, tinha até um grande iate no meio do lixo, sendo levado aqui, no mundo inteiro. Então, parece que são oito milhões de toneladas de lixo todo ano que são lançados no mar. Eu vi ontem uma declaração de um velejador, atravessou o Pacífico, que ele fez muitas vezes, diz que sempre encontrava muitas aves, tubarões e golfinhos. E não encontrou nessa travessia um ser vivo no caminho. Coisa assim. Bom, então, a poluição é esgoto, é o principal aqui. Esgoto e lixo. A industrial é mais fácil de conter, porque ela está vindo de uma fonte localizada. Então, é fácil de você reciclar. Quer reciclar de um gás de exaustão, de uma termoelétrica, fábrica de cimento, é possível instalar. Só que as empresas reagem, vai ter um custo. Claro que vai ter um custo. Então, os gás de combustão. Por exemplo, eu correlaciono o caldeirão, que é a cidade de São Paulo, com as 50 toneladas de água lançada só na combustão da gasolina dos automóveis por dia, e mais 100 toneladas de água. Depois, a cidade toda é concretada e asfaltada. Então, tem que fazer alguma coisa. Preservar e tratar a água. Tratamento e reciclagem de esgoto. O lodo do tratamento de água da estação do Guandu, para ser jogado fora, sai 250 mil metros cúbicos de água tratada por dia. Isso dá para abastecer mais um milhão de pessoas com mais água do que oferece a cidade do Rio, cidade de São Paulo, por habitante. Ah, mas tem vazamento. É outra história. O vazamento é difícil de conter em umas cidades malucas que é as nossas. Mas, no tratamento, é muito fácil reciclar aquilo. É pouca química. Agora, se não tiver isso todo de grande problema, é gás carbônico. Nós lançamos a barbaridade de gás carbônico queimando combustível fóssil. Claro que dá para reciclar. Bom, a primeira coisa de água voltar, vou passar mais rápido. Todo mundo sabe. Não pode ter material em suspensão, portanto, é feito um tratamento por floculação. Agora, não pode ter acidez, tem que ter um controle, não pode ter bactérias, não pode ter minerais tóxicos. Ou seja, tem que ter limite, tolerância, controle. Rigoroso. O maior problema d'água aqui no Grande Rio são as redes de distribuição. A rede de distribuição da cidade tem 16 mil quilômetros. Então, isso aqui é o canal de entrada. O que está... Vamos ver se eu acerto aqui. Isso aqui é floculante. Solução de sulfato de alumínio, às vezes cloreto de ferro, às vezes cloreto de sulfato de alumínio, lançando no canal. Os floculantes, para isso, para provocar a coagulação da argila, mais eficientes, são o cloreto de polialumínio. O pessoal fala policloreto de alumínio. Não, policloreto de alumínio é outra coisa. É cloreto de polialumínio, que é polimerizado em alumínio. Então, ele passa a ter carga 4, até, se não tiver hidrolisado. E é mais pesado. Tem o cloreto ferro, o cloreto sulfato ferro, que o pessoal chama no rótulo. É sulfato ferroso oxidado. Sulfato ferroso oxidado não é mais ferroso. Mas, de qualquer maneira, são os mais utilizados. Tem uma diferença? Tem. O produto de solubilidade do hidróxido de alumínio é 32, do ferro é 37,5, média. Porque o produto de solubilidade, do jeito que a gente aprende, ensina, a gente imagina que um íon ferro, três, de repente, três hidróxidos se associam. Não é bem assim. Vem um hidróxido de cada vez, paralelamente começa a haver polimerização, ou uma ponte de oxigênio entre dois ferros. E por isso que as medidas de produto de solubilidade, se encontra na literatura, para o ferro, variam mais de mil vezes. PKPS de 36 a 39. Mas, então, o ferro é melhor em alguns aspectos. Mais pesado, flocula melhor. O íon alumínio tem menor carga. A razão de cargar a raiva é maior. Para neutralizar as cargas, ele é mais eficiente. Então, normalmente, o pessoal mistura ferro e alumínio. Esse material todo, isso aí são os floculadores, vai para o decantador no Brasil inteiro. Isso aí que se faz. Você gasta produtos químicos, aqui, muito, sulfato de alumínio, cloreto sulfato ferro, cloreto ferro e alguns polieletrólitos, em geral, poliamidas, coisa assim. Para juntar as micelas coloidais, às vezes com pontes de óxido, alumínio, começa a acumular na parede das partículas coloidais, ferro e alumínio, aumenta a concentração, atinge mais fácil o KPS de hidróxido por partes. Depois, algumas pontes de óxido ligam uma partícula na outra e esse lodo todo é jogado fora. Essa quantidade de lodo, sabe em quanto? Estação do Guandu, se eu secar, então, ou base seca, são 250 toneladas por dia, além de 250 mil metros cúbicos de água tratada para jogar isso fora, que não é jogado com pá, é jogado com jato de água, retro-lavagem dos filtros de areia e jato de água para limpar os decantadores. E vai para onde? Isso aí é uma foto do Google Earth, da Baía de Sepetiba, saída do canal do São Francisco, aberto pelos jesuítas, que hoje é a continuação da água do rio Guandu artificial que vem da represa da Light. O rio Guandu original é esse aqui. Esse lodo todo fica aqui, isso aqui é pertinho do porto de Sepetiba, assoreando o porto. Só que, às vezes, o pessoal diz, ah, mas essa argila já estava no rio. Estava coloidal. Você provocou a coagulação e a floculação. Os flocos são maiores, então tem uns 10 a 15% de hidróxido de ferro e alumínio e agregam outras partículas, sedimentam muito mais rapidamente. Bom, análise bacteriológica. Claro, a água tira aquela argila toda, as custas de hidróxido de ferro e alumínio. E aqui uma análise bacteriológica. Essas manchas aqui vermelhas são colônias e coliformes que não são esquiricacol, não são fecais. Esses azuis aqui são coliformes fecais. Aqui é da Bahia Iguanabara, enceada de Botafogo. Isso aqui é uma membrana de 47 milímetros, milipor, e aí o equivalente a um microlitro de água da enceada de Botafogo. Então, que se eu fizer o padrão, filtrar 100 mililitros, dá uma massa azul. Essa massa azul, o esquiricacolhe. Isso a gente usava muito em um meio da Merck. Pronto. Não vale a pena a gente fazer, que tem gelatina, tem nutrientes, tem corantes, para serem absorvidos pelas paredes celulares das bactérias, que são gordinhas. Outro problema do tratamento de água é controle físico-químico. Porque você vai botar cloro, hipoclorito ou cloro. A estação do Guandu usa cloro. Muitas estações usam hipoclorito. Quem é que penetra na parede celular? Ou é o cloro, CLI2, ou é o HOCl. Não é o hipoclorito. Com aquela carga, ele não vai entrar na parede celular. Portanto, se o pH for alto, ele não mata bactérias. Se o pH for baixo, vamos ter corrosão. Então é um problema desse diálogo de dois gumes. Então você tem que levar em conta a fração molar aqui do ácido hipocloroso e hipoclorito. em torno de 7. Significa o quê? Quem fez curso de analítica aí, com a professora Maria Lúcia, vai ver se eu baixar o pH aqui. Isso aqui, quem penetra lá, eu não botei o cloro aqui, botei só o ácido hipoclorito. Essa é a fração do ácido hipocloroso. pH 7.3. Se eu tiver em 6.3, a fração molar do ácido hipocloroso aumentou aqui 1.8, mais ou menos. Agora, se eu subir para 8.3, ela reduziu 5 vezes. Então, se não tiver um controle rigoroso disso, vai ter que gastar muito mais cloro para matar bactérias. Claro, os fabricantes hipoclorito querem que se usem meio alcalino. Eles querem vender hipoclorito. Tem que gastar muito mais. Se a fração molar caiu 5 vezes, você tem que gastar 5 vezes mais. Então, é um problema. Bom, uma análise química, composição mineral, quais os elementos principais? Pode. 99% aí é só de potássio, cálcio e magnésio. E esses íons aqui também correspondem a 99%. Esse aqui é o predominante. Secundários, também são importantes. Manganês é importante. Manganês 2, vocês já vão ver porquê. Ele consome oxigênio, sendo oxidado, é MnO2. Elementos tóxicos, compostos orgânicos, claro, da cloração, da cloração de... O pessoal fala muito da cloração de ácidos únicos. É muito lenta. O que... A reação mais rápida de formação de cloroforma é com etanol e acetona. Resíduos de fermentação industriais. Nós, aqui, no Instituto de Química, nós analisamos mais de 30 mil amostras de água para sedar. Para composição mineral, ânions, análise bacteriológica. Amostra de água. E umas 1.200 por cromatografia para os órgãos clorados. Bom, então, só agora falar em rejeitos, o que pode ter de resíduos. É um tema muito grande para uma palestra. Então, é só... É bom começar um pouquinho só pela abundância dos elementos aqui. Os formadores de rocha, né? Não chega a 20 elementos. Então, você tem aqui o titânio, que é apresentado aí como elemento raro e o oitavo elemento da crosta terrestre, se eu não contar o oxigênio. Então, é raro coisa nenhuma. A gente que não sabe... O Brasil não produz titânio até hoje. Só sabe produzir aqui dióxido de titânio. E até bem pouco tempo, pouco tempo, em escala aqui para o Brasil. Porque foi 20 anos atrás. A tibra, titânio do Brasil, jogava fora todo o sulfato ferroso, resíduo da produção de titânio, do minério e humanita, jogava no mar. Então, foi processada e ofereceram para a CEDAI. Nós trabalhamos lá, tomamos banho do sulfato ferroso para oxidar aquele sulfato ferroso para sulfato férrico. E a CEDAI não quis seguir adiante. Entregaram para uma empresa dinamarquesa, que está produzindo sulfato férrico hoje. Então, essas grandes empresas aqui são muito mal administradas. Os elementos que são considerados elementos das terras raras, Então, um dos elementos mais raros aqui, o ródio, o irídio. O irídio dá um bocado de trabalho. A gente conhece pouco da química deles. Mas, então, é claro que o que vai ter num resíduo depende de eu procurar a origem, o que é que tem. Um efluente não é um efluente. Um resíduo não é um resíduo. É interessante observar a influência do potencial redox, não só das temperaturas de fusão, na evolução, na descoberta dos metais. O ouro, potencial a 1.500, 1.680, depende se ele é oxidado a ouro 3, a ouro 1. A prata, quase 800 milivolts. O cobre, o mercúrio, antimônio, estanho e chumbo. Agora, vamos olhar a época em que eles foram encontrados. O ouro, eu nem vou falar. Desde a mais remota, a antiguidade, tem ouro que a natureza já reduz. Com aquele potencial, já tem ouro nativo. Coisa assim. Então, agora, cobre, estanho, 4.000 antes de Cristo, provavelmente. Então, em fogueiras, com pedras contendo minerais de cobre, carbonatos hidróxidos e com estanho. O ferro já demorou. Foi 1.100 depois, 1.100 só, na Índia. Então, a redução, o zico na Índia, desculpe. O ferro, parece, foi no 1.100 antes de Cristo. O zico, que foi depois, século XIII. O ferro, já brinquei assim com eles, alunos, né? Que ele foi encontrado há mil anos antes de Cristo. O aço foi bem depois. Então, o aço, na época das cruzadas, os árabes já tinham o aço de excelente qualidade, e os europeus ainda não. Depois, apareceu o aço lá no norte da Europa, no nordeste da Europa. Segundo a história aqui, em quadrinhos do filme, foi o pai do Conan que descobriu o segredo do aço, coisa assim. Mas, então, você tem uma correlação aqui, porque é cada vez mais difícil. O alumínio é no início do século passado, durante a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Olha o potencial do alumínio. Menos 1.660. Difícil de atingir por redução. E, além disso, o óxido funde a 3 mil graus. Alumina, óxido de alumínio. E aí querem que a gente acredite na história, que, simultaneamente, quando os americanos estavam na Europa, na Primeira Guerra Mundial, um francês descobriu que, se ele misturasse com o fluoreto, formar o ALF6, misturar com o criolito, uma mistura de fluoreto de sódio e alumínio, coisa assim, poderia fundir aquilo a 900 graus. Agora, isso eu acredito. Agora, querem que eu acredite que foi um estudante americano de 16 anos que, na mesma data, descobriu isso lá. Claro que foi espionagem. Coisa assim. Não é coincidência. Mas o fato é que, até então, o alumínio era metal precioso. Era usado para joias, que para obter era caríssimo. Hoje também é. Se o alumínio é barato hoje, porque a gente entrega energia elétrica na forma de alumínio. Porque a energia elétrica gasta na indústria do alumínio hoje, não paga, o valor do alumínio não paga um quarto da energia elétrica gasta. Agora, de influente, é rejeito. Primeira coisa, origem, quantidade. se é um efluente, é quase tudo a coisa. Claro que tem que ser a coisa. Ninguém vai jogar um solvente orgânico na natureza. Às vezes, a FEMA manda queimar. Manda queimar no nosso carro. Aí, os carros botam na mistura na gasolina, no solvente, e nós fazemos a combustão dele na gasolina adulterada. Então, a composição química, se tem algum valor econômico, tem que começar com os equilíbrios físico-químicos. Coisa clássica, fundamental. Ácido e base, precipitação. Co-precipitação, se é homogêneo, heterogêneo, a gente explora isso. Não é um mal necessário para contaminar um precipitado. É um meio para você retirar um componente menor que não tem quantidade suficiente para atingir um KPS. Você tem que formar uma rede cristalina. Não adianta ter o KPS de 10 a menos 125 se não tem massa suficiente para atingir a rede cristalina. Então, você faz uma co-precipitação. Em geral, a gente ensina pouco isso. Oxidação e redução. Claro, formação de complexos, a troca iônica que deveria estar sendo ensinada na química geral. Todos os equilíbrios. É mais fácil ensinar troca iônica do que precipitação. E na trofeciação, curvas, neutralização, de precipitação e os diagramas de equilíbrio. Então, diagramas de potencial são fundamentais para você pH potencial por beta. Em geral, são usados só para estudo de corrosão. Não, você tem que usar para estudo de processo químico e para tratamento de efluentes e análise. Então, o que você faz? Aplica a equação de NERN. Então, para redução da água, se aplicar a equação de NERN, você vai ter uma equação e o potencial será sempre menos 59, zero, menos 59 pH em milivolts. E do oxigênio, você tem 1.230, o potencial padrão do oxigênio, a redução do oxigênio para formar água. Então, você tem aqui a oxidação da água e a redução da água. Com isso, tem os limites termodinâmicos de existência da água. Limite termodinâmico e não cinética. Então, às vezes, é termodinamicamente instável, mas a cinética é muito lenta. Senão, nós não estaríamos respirando aqui nessa cera corrosiva de oxigênio. Nós estaríamos pegando fogo. Então, você tem aqui uma região, eu preciso, uma região, oxidação da água, é claro que só o potencial, só o pH, não é suficiente para dizer se a água é neutra. A água neutra vai ter que ter o pH 7, mas vai ter que ter esse potencial aqui, entre oxidante e o redutor. O pessoal dá pouca atenção, isso é fundamental. Então, você tem aqui, abaixo disso, você tem hidrogênio. Abaixo disso aqui, a água é oxidada para oxigênio. Então, vou pegar aqui, que eu mostro sempre nos cursos, os diagramas aqui, a linha de oxidação da água, a linha de redução da água. E coloquei o ferro aqui. É importantíssimo que o ferro 2 é a espécie predominante na natureza. Manganês 2 também, nas águas. Então, ele absorve, ambos são consumidores de oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio não oxida o ferro A3, aqui é ferro A3. O que é que um diagrama desse mostra? A redução do oxigênio para a água, a redução da água ou do hidrogênio para o gás e hidrogênio. E aqui, as reações que não envolvem potencial, precipitação de hidroxifero, não tem variação de potencial, são retas paralelas a esse eixo. Então, você pode variar o potencial à vontade e não varia o potencial da redução do ferro A3 para o ferro A2, aquela linha paralela. Aqui, aqui, aqui. Então, você pode variar aqui, o pH aqui, até o ponto em que o pH influi precipitando o hidroxifero. Então, essa linha aqui significa que o potencial do ferro A3 para o ferro A2 não varia até o pH. Agora, de início de precipitação depende da concentração. Essa aqui é a área de existência do ferro A2, essa aqui de ferro A3, essa aqui é a área de existência do ferro A2. E essa reta inclinada aqui, reação que tem dependência de pH e de potencial. Como a reação aqui é a redução de hidróxido de ferro A3, você tem aqui um elétrico e três hidrogênios. Então, tem 59 vezes um, aqui, vezes três, três hidrogênios dividido por um. 177 milivôs por unidade de pH. Essa é a região. Se eu colocar agora para o efluente, claro, se eu variar aqui, é só para variar a concentração. Varia a concentração de 0,1 molar para 10 a menos 4 molar, como tem em águas. Então, é claro que a área de existência do ferro A2 aumenta. Agora, se eu colocar o manganês também, manganês 4 para manganês 2 tem um potencial muito alto. É igual ao do oxigênio no início. A reação, eu botei a reação simplificada, só de manganês 4 para manganês 2. Então, a área de existência do manganês 2 é muito maior. Se eu baixo o potencial perto de 400 e pouco, a 500, dependendo da concentração, eu estou reduzindo do ferro a ferro metálico. Manganês não. É só 1.200 por aí. Então, não chega. Bom, manganês na natureza, nos efluentes. Ele pode ser oxidado pelo ar em pH alto. A gente explora isso na medida de oxigênio dissolvido. Por quê? Coloquei aqui a linha do oxigênio aqui, aqui linha de oxidação do manganês 3 e do manganês 4. Botei os dois. Não faz muita diferença. O fato é que existe uma faixa de pH acima do qual o potencial do oxigênio é mais alto que o do manganês. Ele oxida o manganês 2 para 4. E agora, abaixo disso, não. Não consegue oxidar. Por isso que no método analítico ou num tratamento de fluentes, ele tem que levar isso em conta. E pegar um casal, a gente trabalha pouco com o sério, o sério mais abundante dos elementos das terras raras. Ele tem um potencial muito alto em meio ácido, 1.700 milivolts. E aqui já fiz um diagrama mais sofisticado. Então, isso aqui eu peguei esse desenho da tese da Maria Lúcia de doutorado. Então, aqui a gente colocou aqui as várias etapas de adição de hidróxido. Então, dá uma curva em vez daquela reta. Melhora. Então, você tem sério 4 acima disso aqui na forma de hidróxido ou óxido polimerizado. Abaixo disso, sério 3. Então, o oxigênio consegue, o ar, o oxigênio consegue oxidar o sério 3 ou hidróxido em sério 3 tanto faz para hidróxido em sério 4 e em pH acima de 6 por aí. Isso é explorado para o que? Separação, só um parêntese, o sério é usado nos catalisadores mistura de sério e lântano para petróleo. É usado muito em meio de polimento o óxido de sério. Polimento até de vidro, chapas de vidro aqui dominadas por firmas italianas óxido de sério. De vez em quando pergunte como é que recuperar e como separar. Olha o que eu coloquei aqui só para mostrar que não tem mistério. A química se você souber manobrar, controlar não tem mistério. Então, diagrama do sério. Sério 4 aqui é um diagrama simplificado. Não fiz aquela curva aqui. Então, sério 3 aqui. Então, se eu tiver sério misturado com lântano, o lântano só tem e um 3 mais. Não é como o sério que tem um 4 e um 3. Então, o lântano tem um KPS. O KPS dos dois é muito parecido. 0,5 diferença de PKPS. Não dá para separar sério de lântano por precipitação de hidróxido. Agora, se eu aumentar o pH, tiver sério e lântano, levar um pH 9 ou pouco mais, eu precipito o lântano, precipito o sério 3 também. tem o sério 3. Estou com o sério 3 e lântano. Agora, se eles estão precipitados, basta eu passar ar que o oxigênio vai oxidar o hidróxido e o sério 3. Vai cruzar essa linha aqui, a hidróxido e o sério 4. Se eu oxidei, para eu dissolver, tem que ter o pH 1 e pouco. Então, basta eu acidificar outra vez, dissolvo o lântano, não dissolvo o hidróxido. e tem uma separação que dá para ensinar para qualquer aluno de ensino médio a fazer. E aqui, o pessoal aqui no Brasil, ah, é sofisticado porque é alimento das terras raras. Seja ele de um refluente ou não, bom, aqui eu vou passar aqui por cima, até mesmo aqui, separações por eletrólise que são feitas. Então, eu coloquei aqui chumbo, cobre, zinco e estanha. Se eu souber interpretar um diagrama desse, para construir é muito fácil, é só pegar os potenciais, ver qual é a semirreação e construir. Tem programas prontos para fazer isso? Tem, mas não tem um que se adapta, que funcione. Cada programa na literatura dá resultado diferente. Eu tenho que escolher quais as reações que estão acontecendo na minha situação, quais as espécies predominantes. Eu posso depositar o chumbo no anodo, oxidando o chumbo para PbO2 ou no catodo, reduzindo o chumbo para chumbo zero. Agora é claro que isso vai depender de quê? Da acidez? Qual é a reação que vai predominar? Se eu olhar o diagrama aqui, eu estou aqui com o chumbo. Então, se eu estou aqui, essa linha aqui do chumbo, aquela última do PbO2, começar a descer, eu vou ver que o potencial dele começa a baixar à medida que sobe o pH. Então, se eu trabalhar com o pH mais alto, o chumbo todo vai para o anodo. não vai para o catodo, isso dá um erro tremendo. Às vezes, é intencional, eu quero o chumbo como PbO2 do catodo. Agora, se eu quiser chumbo no anodo, eu tenho que trabalhar no meio muito ácido para quê? Para que esse potencial seja muito alto e difícil de alcançar. E assim, então, eu depositei muito chumbo em meio de ácido perclórico, eu queria chumbo metálico, coisa assim. Bom, aqui, influência de precipitantes, sulfato, carbonato, isso dá uma consequência muito grande de chumbo na água. Encanamento de chumbo, desde os romanos, então, há mais de 2 mil anos que se utilizam. Nós não fazemos mais novos encanamentos de chumbo, mas aqui tem muita linha de chumbo ainda na rede de distribuição. as regiões mais antigas do rio. Então, é claro, você tem que pensar na dissolução do chumbo, potencial é esse aqui. Agora, é claro que isso aqui varia conforme o teor de carbonato, sulfato, cloreto do meio, vai mudar a fração molar dele, que entra na equação de NERM. Coisa assim. Então, agora, normalmente acontece no cano de chumbo precipitação dos dois, carbonato básico de chumbo, hidróxido e carbonato. Depende do floreto na água, se colocar, que eu acho uma estupidez de botar floreto na água para lavar carro, lavar louça, você já está mais do que comprovado que muito melhor se é para reforçar os dentes, não vai engolir floreto, põe na pasta de dente. Então, agora, se eu tiver um cano de chumbo, uma casca branca, basta uma pequena variação de pH para ele se dissolver. Então, dá um teor alto de chumbo na rede. Bom, erros de tratamento de influentes acontecem muito nos resíduos, nos influentes contendo urânio. Esse já foi calculado em todas as reações intermediárias. Linha vermelha, diagrama do ferro. Linha verde, do urânio. Urânio 6 e urânio 4. Urânio 6 é o O2, esse íon aqui. Como a gente olha a linha do urânio, a oxidação do urânio está sempre acima do ferro, está sempre acima do urânio, todo mundo conclui, ah, tem ferro 3, então, todo o urânio vai estar oxidado, não tem urânio 4. É uma diferença de propriedade tremenda do urânio 6 para 4. Se tiver um floreto, urânio 6 vai para a solução, urânio 4 precipita. Então, num tratamento de influentes, num processo industrial, isso é fundamental. Erro, por que erro? Dependendo do que tiver no meio, calculamos com 0, 1 molar, 1 molar de floreto. O ácido fluorídrico é muito usado em abertura de amostras e é usado no processo do ciclo de combustível para precipitar o F4. O floreto, numa das etapas da produção de elementos combustíveis, inverte-se os potenciais. Então, eu pensando que, nesse caso aqui, o ferro que é capaz, então, problemas que tem. o F4 é parecido com o floreto auditório, PKPS 25 do floreto. Já o urânio 6, o O2, tem floreto e carbonato complexo solúveis. Complexo de carbonato do urânio, log do beta 4, é 18. Então, para colocar o urânio em solução, basta ter gás carbônico. Então, você tem esse potencial do urânio 6 para 4, parecido com o do cobre. só que quem oxida quem se inverte conforme o meio. E meios usuais dos minérios, floreto, fosfato e nos processos industriais. Agora, se os materiais complexos, coisa assim, por exemplo, a indústria da Ingar, às vezes, eu não quero saber o teor de cada elemento lá dentro. Quero saber qual é o sal, qual é o óxido que está lá dentro para poder planejar um aproveitamento. Não basta saber o teor de um metal. Se eu disser, poxa, esse mineral aqui contém tantos por cento de berílio altamente venenoso, eu posso estar examinando uma esmeralda que não dissolve nem com regra com ordem divina, porque é um ciclo silicato de alumínio e berílio que eu posso engolir e não vai acontecer nada, não vai envenenar ninguém. Então, não basta saber que tem berílio, tem que saber que forma química ele está. bom, aqui eu vou passar adiante e falar troca iônica que a gente não ensina. Ensinava aqui na analítica 2, mas agora a universidade diz que eu estou velho demais para ensinar, então não pode mais ensinar. A minha briga sempre era para ensinar lá a partir da química geral. Troca iônica. Primeiro eu registro a literatura, eu brinco sempre, eu falei para os meus alunos, tem alguns aqui, foi do Moisés que tornou água salobra com um tronco podre, todo oxidado, cheio de e um carboxilato, tirou magnésio e trocou por hidrogênio. Mais ou menos isso aqui, opa, então, primeiro aqui, esse hidrogênio foi neutralizado pela terra calcária lá, carbonato, então o pessoal pôde beber água sem magnésio. Então o que eu tenho que ver? Uma constante de equilíbrio para essa reação e um coeficiente de distribuição que é o que interessa. A resina trocadora mais comum são polímeros do poliestireno de vinilbenzeno, de vinilbenzeno para dar a ligação cruzada. Raramente tem carboxilato de polímero de acrílico ou a antiga de polifenol que então tem um grupo trocador fenol e um ácido sulfônico. Então a capacidade varia conforme o pH porque esse grupo aqui tem pH perto de 9. Então em pH ácido só isso aqui que troca. Em pH alto só para alcalinos esse aqui troca também. Bom, a resina trocadora de ânions é um saldo de amônio quaternário também poliestireno de vinilbenzeno submetido à metilação e à clorometilação para formar o hidróxido e o cloreto da resina trocadora de ânions. Bom, aqui é só uma fotografia que eu peguei aqui eu tenho mas essa aqui estava à mão no livrinho da folheto da Baia. Então a estrutura de uma resina é uma esponja uma estrutura porosa onde os grupos aqui de ácido sulfônico que são os trocadores né aqui pode ter sódio pode ter hidrogênio um desenho então essa estrutura o líquido entra lá dentro e ocorre o que? ocorre a tração eletrostática mas também não é só isso ocorrem interações com o núcleo aromático orbitais pi do benzeno e orbitais pi dos ânions tanto é que os cátions com muitos orbitais D e F principalmente são muito mais retidos que outros do mesmo raio então a interpretação que se dá é esta. Bom, então aqui só para lembrar para colocar aqui eu vou ter umas tabelas mas não vai dar para vocês lerem aqui de constante de seletividade aquela constante que eu representei lá que é da troca então o valor do log da constante troca do metal por N hidrogênio o pior para ser retido por resina resina trocador de cátions ácido sulfônico é o lítio e é o mais hidratado e o césio muito mais retido coisa assim e é claro os de carga 4 o tório lá em cima tem uma constante de equilíbrio maior para a troca é mais retido então carga mas não somente a carga pode ver lá que o e o prata tem mais ou menos um raio parecido com o do rubídio entretanto é muito mais retido pelos orbitais 10 eletroorbital d que ele tem aqui assim agora aqui é contra o raio hidratado então uma boa relação do raio hidratado porque o il entra hidratado lá dentro então as cavidades o tamanho das cavidades limitam isso aí estericamente não estericamente e também limito e atração claro que a carga maior tem mais atração mas orbitais d e f representam um salto muito grande então é claro que você tem colunas aqui e pode fazer separações em colunas aí é só do hidrogênio dos alcalinos e o amônio o amônio tem um raio parecido com o potássio então ele é tão bem retido quanto o potássio e agora se eu quiser fazer uma cromatografia eu tenho que levar eu mesmo vou montar eu não posso esquecer da equação de Van Dempter que em resumo se o fluxo for muito alto não dá tempo de haver o equilíbrio a solução vai passando pelos grãos da resina se for muito baixo isso aqui é a altura do estágio de separação unidades arbitrárias o pessoal fala em prato teórico não é prato teórico não então é número que é teórico teoretical plate number é número teórico de prato não o número de prato teórico tradução é mal feita coisa assim então o que é teórico é o número não é o prato uma coluna de estilação lá os pratos estão lá então tem então é o número teórico de prato por quê? se eu passo a solução muito lenta não dá tempo de haver a reação muito rápida se eu passo muito lenta não tem direção preferencial o íon fica passeando vai para qualquer lado então não funciona então você tem que otimizar esse laboratório dá para calcular? não não encontrei com todos os compreendidos até hoje modelos pesados e o Helferick um alemão matemática pesaderma não consegue calcular como a gente não consegue calcular nenhuma constante de equilíbrio esse aqui está muito ruim agora eu montei aqui falei do Césio trocador para separar Césio claro que eu posso separar é a última a sair de uma coluna é o mais retido o Césio está aqui mas o azul da Prússia é imbatível por quê? tem uma estrutura essa estrutura as arestas são cianetos ferro 2 e ferro 3 estão nos vértices a cor é devido a troca de carga entre os dois o íon sódio hidratado não entra na estrutura potássio entra e o Césio entra melhor a gente mediu o coeficiente de distribuição constante de equilíbrio na época bom agora outro fato para efluentes importantíssimo metais em resina trocadora de ânions como cloro complexos isso aqui foi uma herança saindo do desenvolvimento da bomba atômica porque muita gente trabalhou levantando coeficiente de distribuição então a maior parte dos dados disponíveis foi muita gente trabalhando e medindo coisa assim então vou pegar um caso aqui ferro ferro 3 ferro 2 cobre e zinco os cloreto complexos então em princípio quanto mais cloreto mais maior será a fração molar da espécie vamos pôr fsl4 zncl4 cucl4 resta de duas águas e ferro 2 cl4 entre duas águas agora por que que diminui com o aumento da concentração no caso do zinco aí o máximo é mais ou menos em 2 molar já o ferro máximo em 8 molar mas lá pelos 4 molar o ferro tem um coeficiente de distribuição tão grande quanto o zinco se eu tiver ferro e zinco basta que eu reduzo o ferro a ferro 2 então eu não posso pensar sempre num processo de separação se eu reduzir o ferro a ferro 2 olha só esquece o problema com o zinco para separar zinco de cobre basta eu trabalhar em concentração da ordem 3 molar de HCl o zinco será retido o cobre não o ferro 3 sim mas eu reduzo para ferro 2 então se eu souber utilizar troca iônica aqui é uma separação clássica meus alunos devem ter identificado grande diferença de zinco de níquel para cobalto níquel e cobalto por eletrólise impossível diferença de 30 milivolts no potencial redox desde aí trabalhou com com recuperação de cobalto de de pilhas telefone celular então se ele quiser separar cobalto de níquel por eletrólise é besteira vai ficar tentando e dando muro agora se usar cloreto complexo é uma diferença brutal o níquel nem que você ponha HCl concentrado ele não forma complexos aniônicos não passa de NiCl carga 1 e o cobalto faz CO Cl4 então a grande diferença não está no potencial então a gente explora eu quero separar zinco de cádigo a maior diferença só está no potencial 430 milivolts de diferença então uma eletrólise funciona para separar mas não funciona agora os piores efluentes o problema ainda está vou passar mais ou menos rápido que tem muita figura aqui assim o caso da Inga deixou uma indústria que produzia zinco de alta qualidade terminava com zinco eletrolítico tem um bloco com 4 noves 99% mas um processo absurdo inteligente em alguns aspectos e lá na ilha da madeira hoje enterraram tudo o que é proibido pela coroa portuguesa desde 1630 coroa portuguesa ainda tinha um príncipe regente que estava subordinada a Espanha para preservar os manguezais aterraram no manguezal aquilo lá e é uma bomba porque lá aterraram 100 mil toneladas de zinco 80% como sulfato soluvo em água uns 20% como carbonato básico e não tem 5% como silicato então tem uma área contaminada com morro de rejeito de mais ou menos tamanho do campo de futebol é mais ou menos isso me corrija se estiver errado 100 mil metros quadrados então isso aqui é uma vista de 1997 aqui em cima está vai ver porque que eu estou mostrando isso aí o mar isso aqui é Bahia de Sempedia aqui o porto de Itaguaí isso aqui é chamado da Ilha da Madeira então são os jesuítas que transformaram a Península da Madeira em Ilha da Madeira fizeram um canal lá para transporte marítimo família real passou por aquele canal quando foi para São Paulo bom então você tem aqui uma fábrica isso aqui tudo rejeitos da produção de zinco separados por filtração então o processo hidrometalúrgico o minério era silicato é difícil abrir um silicato com ácido um professor que é da escola de química não sei se ele sabia exatamente como funcionava mas resolveu opa resolveu misturar bióxido e manganês junto com ácido sulfúrico em grandes dornas de madeira 100 mil litros o que que hidróxido e manganês faz com o ácido sulfúrico tem que botar hidrogênio no silicato para formar ácido silístico e soltar o íon ferro íon zico ferro e magnésio era o silicato a chave da abertura era o ferro ferro 2 se botar só o ácido sulfúrico você convive com sulfato complexo com um valor em torno de 200 na constante de formação se jogar o ferro para 3 vai para 20 mil o valor da primeira constante então o que que o o o hidróxido o bióxido e manganês fez oxidar o ferro diminui o tamanho do hilo aumenta a carga de 2 para 3 com isso sulfato complexo 10 mil vezes melhor do que o ferro 2 então abria isso aí só que o o minério tinha também o grande problema aqui tinha níquel e cobalto e na solução como era reciclado tinha chumbo dos anodos da eletrólise então ele resolveu é é eles retiravam o cádmio reduzindo com zinco em pó diferença de 400 milivoltos depois para separar cobalto e níquel olha só misturava sulfato e cobre com arsenito de sódio tinha tanque lá de trióxido de arsênio que dissolvia hidróxido de sódio para precipitar fazer um corante que os alquimistas chamavam de verde de cheiro filtrava em filtroprensa e tratamento depois com zinco em pó para reduzir a acidez por quê? porque para fazer eletrólise se tiver muito ácido só sai hidrogênio gasta gasta a eletricidade para produzir hidrogênio e o potencial do zinco é menos 760 tem que ir 760 milivoltos abaixo do potencial de hidrogênio mais negativo então você tem que ter o mínimo de acidez bom agora vamos ver o fato isso aqui eram os eletrodes 3 mil pares de catodo de anodo 200 toneladas de chumbo que foram roubadas provavelmente pessoas saíram de baixo do braço com 200 toneladas de chumbo e ninguém viu coisa assim então esse os anodos de catodos de alumínio e produziam o zinco de alta pureza agora ao longo dos anos o negócio foi piorando ainda foi a falência 95 trabalhou até 98 e vamos ver já porque que o morro de rejeitos aí está branco isso aqui em novembro de 2003 o estado da fábrica rejeitos espalhados em tudo que é lugar eletrólise setor de eletrólise não tinha mais um catodo de alumínio e um anodo de chumbo chumbo contendo prata estado dos reatores tinha mais de 50 reatores de madeira tinha 30 e poucos de 60 mil litros e uma dúzia de 100 mil litros tudo quebrado esse tanque aqui o que que tem nesse tanque estão vendo os tambores tamboretes aqui em cima sabe o que é isso trióxido de arsênio oito tamboretes de 50 quilos de S2O3 dá pra matar 400 mil pessoas em dose letal única isso estava lá pra fazer dissolver fazer arsenito de sódio isso aqui no tempo que ainda que meu cabelo ainda era grisalho foi final de 2003 agora porque essa placa aí na região onde usavam arsênio evite inalar vapores esses vapores continham além de hidrogênio um aerossol com todos aqueles metais e ASH3 arsina todo mundo que mexe em laboratórios anóis de arsênio sabe que a gente produz arsina como? tendo um arsenito qualquer na solução ânion assim acidificando botando o zinco é o que eles faziam lá jogavam sulfato de cobre arsênio e ficou espalhado pela fábrica em tudo que é lugar pó contendo esses arsenitos que já foram oxidados arsenatos onde está esverdeado azulado quanto mais verde menos cobre mais níquel e cobalto tem isso aqui com arsênio aquele tanque que eu apareci lá pegando uma amostra medindo o pH que estava o pH alto claro para dissolver trióxido e arsênio pH é hidroxisódio estava com 10 gramas de arsênio por litro 10 gramas teve um dia e estava espalhado aqui pela área nessa região onde estava esse verde aqui nos chamaram num sábado lá tinha um operário que estavam trabalhando para abrir uma estrada novamente para recuperar a área que tinha um operário o motorista de uma eu acho de uma escavadeira que foi para o hospital com muito sangramento pelo nariz e pela boca aí me perguntou se era zinco não zinco é cicatrizante isso aí é arsênio aí fomos para lá fui lá professor Maria Lúcia fomos com um secretário lá de Itaguaí e fomos ver a descrição ah o cara se lavou com uma água cristalina de mina que vinha do barranco essa água cristalina tinha um ppm de arsênio coisa assim e estava cheio desses resíduos aqui o pessoal ah mas isso é cobre a cor pode ser do cobre olha só o tamanho do morro de rejeitos tudo vindo de filtro prensa com chuva isso aqui eu fotografia lá de cima de um tanque que tinha um milhão de litros deveria ter ácido sulfúrico concentrado mas os idiotas depois que estavam tomando conta resolveram jogar água lá dentro ácido sulfúrico concentrado forma capa de proteção no aço e não dissolve diluindo estava verde consumiu todo de ferro que tinha lá dentro então o que que dissolve o morro de rejeitos é sulfato de cálcio ácido silístico sulfato de zinco sulfato de manganês sulfato de magnésio e ainda talvez uma quantidade mínima de mineral minério silicato não funciona então essas águas aqui tinham de 22 a 30 gramas de zinco por litro então o dia de chuva era um caos tem lugares que não dava para andar teve um dia lá que eu salvei minha máquina fotográfica de estimação uma roleflex que eu comecei a afundar enterrado assim então é bom eu tive a pressão botei a mão também continuou aí botei o cotovelo aqui aí tive que me deitar que eu ia afundar no meio daquele barro aí saí rastejando isso aqui é sulfato de zinco mais sulfato de magnésio quando seca aquela solução isso aqui é uma vista panorâmica da lagoa de rejeitos e lá o morro de rejeitos quando chove fica vermelho ficava vermelho agora aterraram tudo aí dá sol o sulfato de zinco sulfato de magnésio cristalismo agora no morro de rejeitos não tinha só esse resíduo de zinco o que é preto aí é bióxido de chumbo e MnO2 mais bióxido de chumbo da eletrólise oxidação do eletrodo de chumbo e esse esverdeado aí é aqueles arsenitos que já viraram arsenatos mistura de arsenitos e arsenatos de cobalto cobre e níquel e rejeitos esses piores eram escondidos lá perto da água nenhum ser vivo o pessoal da biologia até publicamos num trabalho aí fez um estudo de encontrar o DNA alguma espécie mas não identificaram não tinha nada nada de ser vivo encontrado lá os pássaros mergulhavam não levantavam mais voo e eu descobri tempo depois que só mergulhavam porque operários que estavam protegendo a barragem faziam iscazinha da marmita de peixinhos e jogavam lá para enganar os pássaros e fazê-los mergulhar uma maldade incrível sabe o que é esse precipitado aí qual é o único eu estava jogando uma solução de sulfeto de sódio qual é o único sulfeto branco sulfeto de zinco essa água tinha 4 gramas de zinco por litro na lagoa isso aí está vindo para o manguezal já viram cromatografia de solo isso aí num buraco de raiz sai H2S redução de sulfato por bactérias encontra o zinco precipita aqui sulfeto de zinco KPS 10 na menos 21 depois precipita o sulfeto ferroso KPS 10 a menos 17 então o sulfeto de zinco menos solúvel precipita primeiro depois de evitar o lançamento só precipitava o sulfeto de ferro as águas até de 30 metros de profundidade tinham pH abaixo de 3 bom então aqui vou passar mais 5 minutos estação de tratamento de influentes tratava influentes existia lá completamente sucateada então estava se tratando com cal cal se vai precipitar os hidróxidos depois nós mudamos então tem que dosagem um tanque grande de 40 mil metros cúbicos onde a água era bombeada estação de tratamento de afema de dejetos industriais essa água era bombeada recebíamos aqui doação caldo de carbureto residual doação para o FRJ a Maria Lúcia escreveu lá para White Martins e para a Ága para a Ága então eles mandavam em caminhão lá para fazer o tratamento esse principal densador tinha 280 mil litros filtro prensa pequeno consertamos lá não dava vazão de 100 metros cúbicos por dia a FEMA queria que fosse o nível da lagoa fosse abaixado 50 centímetros 100 metros 100 mil metros quadrados daria 50 mil metros cúbicos a 100 metros cúbicos por dia ia levar 500 dias se não tivesse evaporação nem chuva o pessoal não sabe fazer conta então qualquer aluno de ginásio vê que era inviável então nós modificamos lá trabalhando 24 horas mudando o processo para chegar a 250 metros cúbicos não dava a chuva era tanta estava ameaçando romper a barragem então eles precisou alguma saída de tratamento emergencial de fluentes a primeira saída encontrada foi essa aí é uma região onde ele depositava rejeitos da produção de magnésio o pH era 11 dessas águas aí então vamos fazer uma lagoa pedia cerla uma escavadeira eles aumentaram cavaram 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 para fazer uma lagoa para onde a gente bombeava a água retirava 50% do zinco já por esse solo alcalino o resto ia precipitar num grande tanque como jogando o caldo de qualquer jeito esse misturador você pode ver parecido com os de laboratório uma draga aqui bombeando jogando para lá para misturar esse tanque tinha 8 mil metros cúbicos a gente tratava 4 mil de cada vez bom tivemos que mudar não estava dando vazão não tinha outro meio o nível da lagoa continuava subindo com a chuva no final do ano ameaçando romper o ministério do meio ambiente que tinha que financiar pediu financiamento do dinheiro que eles tinham que pagar para a justiça federal eu falei para a juíza então avisa que não pode aceitar o financiamento a não ser que eles arrumem um decreto para parcelar chuva em vez de chover tudo agora em dezembro janeiro fevereiro divido em 12 meses e assim fácil um papel e a juíza botou isso lá considerando que não é possível parcelar chuva nem por decreto então eles depositaram o dinheiro lá e a justiça federal aprovou só que não dava tempo esse foi nosso melhor misturador então fazer vórtex tratamento de fluentes a céu aberto eu dizia para o marinheiro aqui que ele era do sindicato lá do porto que era duplo agitador de massas agitava a massa lá do sindicato e agitava e ele queria nos tinha que ficar sempre controlando porque ele tentava nos convencer que se ele andasse assim misturava melhor porque ele ficava tonto disse não não vai esperar que o pescador saiba o que é vórtex para misturar então a gente ficava lá porque ele esbarrava ficava tonto esbarrava amassava o barco então isso aí tudo é precipitado bom agora depois reatores grandes precisavam ser feitos a fábrica estava tomada por rejeito tinha mais mais de dois metros de altura de rejeito para liberar os filtros de prensa e a gente conseguiu liberar aquilo mais de 40 pessoas trabalharam lá e só que mudamos o processo começamos com o cal mas para aproveitar o rejeito era muito nós esquecemos filtros de prensa foram consertados os três eu passei muito rápido aqui isso aqui é o resíduo tirado do filtro de prensa do precipitado só que isso era uma mistura de sulfato de cálcio com hidroxizínco 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 então nós mudamos essa aí uma usina piloto importada vocês estão vendo aí que a gente montou lá não vou dizer que foi com botijão de água foram reatores de 20 litros coisa assim para fazer um processo contínuo trabalhando com carbonato de sódio para quê? para ter carbonato de zinco poder separar o manganês separar o manganês o chumbo e o cárdio e utilizar para a indústria fertilizantes Brasil importa sais de zinco aumentamos o tamanho pode ver também uma usina importada uma usina importada da Suíça aí com dois tamboretes dois tambores de 200 litros um filtro prensa que era de filtrar diesel imposto de gasolina a gente adaptou aqui só para estudar o processo de separação de manganês do ferro porque se lembra aquele diagrama o ferro pode oxidar fácil com oxigênio manganês é muito mais difícil então a gente começou a procurar peróxido ou hipoclorito vai mais rápido cinética oxidar oxida mas demora muito cinética a gente não consegue calcular vocês ralam muito para estudar cinética mas não consegue prever e aumentamos a escala esses aqui são reatores o menor de 2.500 litros dois de 3 mil filtro prensa aqui com isso a gente desenvolveu o processo novo melhoramos os tanques e isso aqui é o produto químico utilizado isso aí é barrilha ele chama de varredura isso é o que cai no porto lá o Brasil importa barrilha não fabrica barrilha vem da Argentina dos Estados Unidos então o que cai o desperdício isso que chama de varredura eles varrem nos deram 73 toneladas um dia lá vários caminhões no meio tinha até pneu então com isso a gente conseguiu uma torta limpinha de melhor qualidade as empresas mais de 3 mil toneladas de torta de filtro prensa foram para a indústria de fertilizantes autorizado pelo Ministério Público ou seja o crédito da UFRJ nunca foi reconhecido aqui são os resultados de análise da região lá caiu drasticamente caiu drasticamente os níveis de zinco cadro e chumbo na região nós tratamos 12 vezes mais influentes do que o previsto com o mesmo dinheiro mudando o processo pegando ácido residual e são pequenos detalhes num filtro prensa que eu só mostrei assim tem um pano grande que é um material filtrante aquilo normalmente é uma malha da NET alemã que é é uma malha de polipropileno com o tempo se você começar a mexer muito ela começa como um pano começa a vazar e ele o pessoal limpava lá máquina de lavar vapor misturando nós acabamos com isso limpamos quimicamente o principal resíduo antes de trabalhar com barrilha era sulfato de cálcio que entupia CaSO4 KPS 10⁻⁵ arredondado então não adianta botar só ácido vai chegar a atingir uma solubilidade que não dissolve tudo então a gente botou um complexante qual é o complexante bom mais barato que não é tóxico que tem por aí usamos ácido cítrico então os panos eram mergulhados em ácido cítrico primeiro em ácido clorico residual para tirar os carbonatos hidróxicos depois mergulhava sem mexer sem violência mecânica nenhuma mergulhava em ácido cítrico complexava todo dissolvia o sulfato de zinco baixando a fração molar do zinco e com isso o pano ficava limpinho para ser reutilizado então o custo de tu baixou cinco vezes nós tratamos 600 mil metros cúbicos de influência foi a época que o pessoal trabalhava lá 24 horas em quatro anos eu fui 200 dias para lá bom processo novo a gente não parou aquilo era o processo que dava para fazer com as instalações existentes agora tem processo mais inteligente se você aplicar troca iônica explorando aquele mesmo gráfico que eu botei de coeficiente de distribuição que compara a retenção de ferro em resina trocadora de ânions bom constante especiação cloro complexo de zinco zinco azul o primeiro aqui zinco metade zinco 2 nenhum cloreto isso aqui zinco carga 1 zinco 2 carga 0 zinco 3 carga menos 1 zinco 4 em função da concentração de cloreto carga menos 2 então eu sei que se eu puser lá 2 molar de cloreto eu terei uma fração molar praticamente só predominando largamente um íon com carga 2 para ser bem retido pela resina com cádmio com menos cloreto com 1 molar eu já tenho lá predominante disparado em 2 2 molar não tem praticamente nada de carga de cádmio sem cloreto com 1 cloreto com 2 ou com 3 até o chumbo com 2 molar então o resultado é viável isso aí é uma coluna também importada vocês estão vendo aí de PET coluna de PET leito fluidizado com resina aqui prestar um pouquinho atenção a resina está ocupando a metade aqui do 60% mais ou menos aqui ela uma bomba especial também importada da Suécia usada aí para chuveiro assim então é brincadeira né mas é a bomba de pressurizar chuveiro e com isso você consegue elevar a resina e ter um leito fluidizado para ter reação mais rápida coisa assim e aqui o problema é que se controlar a vazão que é tudo manual né com esse processo que a gente está propondo para fizemos funcionou muito bem sugerindo que água do mar acidificada usar aquele cloreto 07 bolar que tem e botar para economizar ácido clorídrico bom em resumo resolvi apresentar isso aí tem outro mas é esse da Engara é o caso que ia falar uma hora e o outro reciclagem de gás carbônico também ia levar uma hora para falar então resolvi misturar aqui e o gás carbônico que continua sendo importantíssimo a gente deixa para outra hora obrigado pela atenção e qualquer pergunta vocês não falaram nada mas pode falar à vontade a gente não 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 Legenda por Sônia Ruberti